Se você não quer mais continuar com a sua assinatura do MeliMais, nesse vídeo aqui eu vou explicar pra você como tá fazendo o cancelamento da sua assinatura do MeliMais. Mas antes disso eu já queria pedir pra você deixar aquele like aí no vídeo, pois isso me ajuda muito e não custa nada. Bom, e pra poder fazer o cancelamento aqui da assinatura do MeliMais, vamos acessar os três tracinhos. Aqui existe duas formas de você conseguir chegar nessa opção. Seria através da minha conta, aqui embaixo, ou então pelo meu perfil, aqui em cima. Bom, agora aqui em meu perfil, vamos acessar a opção MeliMais. Agora no MeliMais, vamos acessar a opção gerenciar assinatura. Bom, e pra fazer o cancelamento aqui da assinatura do MeliMais, basta clicar aqui em cancelar assinatura. Daí agora aqui ele vai dizer quais os benefícios que eu vou perder da minha assinatura do MeliMais. E vai ter duas opções, manter a assinatura e continuar para cancelar. Pra fazer o cancelamento, basta clicar aqui em continuar para cancelar. Daí aqui em cima, ele diz o dia que termina a minha assinatura do MeliMais, após eu fazer o cancelamento. E ele também quer saber o motivo do qual você está fazendo o cancelamento dessa assinatura do MeliMais. Daí basta você escolher algum desses motivos aqui. Não sabia como usar ou vincular minha conta do Disney Plus ou Star Plus. Não entendi o que é ser MeliMais. Não tenho interesse nos benefícios do MeliMais. Não uso os descontos ao pagar com o mercado pago. Não uso o benefício de frete. Acho o preço do MeliMais muito alto. Não gostei do conteúdo do Disney Plus e Star Plus. E quero suspender minha conta temporariamente. E outros motivos. Aqui você pode marcar mais de uma opção. Após você marcar a opção pelo qual você não quer continuar com a assinatura, ele vai habilitar o botão aqui, cancelar inscrição. Daí aqui ele diz que eu fiz o cancelamento da minha assinatura do MeliMais. E que eu terei acesso ao MeliMais até essa data aqui. E dessa forma que você vai estar fazendo o cancelamento aí da sua assinatura do MeliMais. Bom, se esse vídeo aqui conseguiu ajudar você de alguma forma, eu peço para você estar deixando aquele like aí no vídeo, pois isso me ajuda muito e não custa nada. Também se inscreva aqui no canal para você estar recebendo mais dicas e tutoriais que eu trago aqui todos os dias. E caso haja alguma dúvida ou alguma sugestão, deixe aí nos comentários. E nos vemos no meu próximo vídeo.